Noviça, sua casa mais bonita todo dia. Ainda mais charme e cuidado para a sua casa. Conheça a Noviça Limpa Vidros Spray. Funcionalidade 3 em 1. Possui sistema de limpeza em spray e um tecido de alta performance. Rodo para finalizar a limpeza, ideal para todos os tipos de vidro. Noviça Limpa Vidros Spray. Noviça, sua casa mais bonita todo dia. Betanin, uma empresa em beta.